Meu nome é Silvia, eu estou no terceiro período, mas estou fazendo matéria de parto. Tenho 31 anos, estou no quarto período, a noite de pedagogia, tenho dois filhos, a Lívia por 4 anos, o Jonas de 2. E a maioria dessas vezes eu tenho que faltar a aula, porque não tem ninguém para ficar de noite com eles. Eu entrei em 2016.2 e eu tenho dois filhos, eu tenho o Jonas, que tem dois anos, que vai fazer três. E a Lívia, que está aí agora, a gente vai fazer cinco anos em novembro agora. E meu esposo também faz pedagogia, ele é de 2016.1, também faz o curso de pedagogia. E a gente, assim, quando não tem alguém para ficar com os dois, que são dois, né? É muito difícil. Um falta e o outro vem. Só que acaba químico, já é prejudicado, porque sempre acontece isso, sempre acontece. E aí quem tem que faltar é o EUR, eu. Fica muito de conversar com o professor, porque é uma coisa constante também, porque o meu filho mais novo tem problemas de saúde, aí são corriqueiros e tudo mais. Tanto que eu já perdi meus períodos, que eu estou no quarto período, mas eu fui com a matéria de terceiro e de segundo. Eu gostaria que aqui tivesse uma creche. Tem um projeto aqui da UER, que tem um exemplo da creche na UF, que funciona também, que os alunos de dentro da própria faculdade de pedagogia da UF fazem parte dele. Eu trabalho de manhã, e ele também que trabalha de manhã, a gente só pode no horário da noite. De manhã, eles vão para a escola, e na verdade só ela vai para a escola, e integral. E aí depois, na noite não tem ninguém que ficar realmente com ele. Não é que eu não tenho. Eu tenho minha sogra, mas ela tem as coisas dela, a vida dela, sai bastante, e ela já está mais sem hora, então para ela ficar com dois é muito desgastante. E a gente tem esse espaço aqui, que é uma brinquedoteca bem pequena, no centro acadêmico, mas não é o suficiente de você deixar o seu filho nesse espaço e ir para a sala de aula, porque é um espaço totalmente aberto, todo mundo lá entra. E não tem uma pessoa mais responsável pelo espaço. Infelizmente. E o doze não é nem um pouco seguro, assim. O doze é um espaço muito aberto, para a criança sair correndo, se jogar de algum lugar. Não é porque a estrutura é péssima para trazer uma criança. E por isso que eu falo, só traz filho quem realmente precisa. Ninguém gosta de trazer filho para a universidade, ainda mais o Oeste. O Oeste não tem a menor estrutura para abrigar uma criança. É necessário ter um espaço recreativo aqui, para que quando as mães viessem a estudar, os filhos pudessem ficar perto, e ao mesmo tempo você ter cabeça para estudar, porque você vem ajudar, o seu filho está lá, cada dia com uma pessoa. Você não tem cabeça, se for, você está aqui, mas a sua cabeça está lá na sua casa, pensando como é que está o seu filho, o que ele está fazendo, se está sendo meio cuidado, se está bem tratado. Quando você tem alguém para se ajudar, é muito mais fácil. E quando a pessoa não tem? Eu tenho, em Brasileira eu tenho, mas muitas mães aqui não têm. Tipo, é a mãe e o filho. E é isso aí, tem que encarar a vida e trazer a criança para a faculdade. Eu sou estudante de pedagogia da UERJ, tenho 20 anos, então o meu lema já começou desde o ensino médio, porque eu tive que ficar uns 15 anos, estudava na colégia de público, fazia o normal. Então, já tive que, quando engravidei na minha idade, estava no primeiro ano do normal, tive que parar, e depois que eu parei, que foi o tempo de eu ficar em casa, dizia essa maternidade, eu ouvia muito dizer que, ah, você estragou a sua vida, ah, você não vai voltar a estudar mais, ah, que não sei o quê. Não, foi tudo diferente. Eu voltei a estudar, como eu parei antes, tive que voltar, minha filha só tinha 10 dias de nascida, eu voltei para a escola, eu terminei o meu normal, e em seguida fiz o vestibular da UERJ. Quando eu entrei na UERJ, na verdade, foi aquele medo misturado com ansiedade, tipo, não vou dar conta, não vou conseguir. Por ter uma filha pequena. E muitas vezes, precisei faltar, porque a filha fica doente, ou porque eu não tinha o que ficar, mas, a maioria das vezes, sempre tinha o que deixar, às vezes, não preferia, preferia não trazer, por conta da distância. Eu pego a serra, então, para mim, é melhor que ela fique em casa. Mas, não só pensando em mim, como pensando no coletivo, e todas as mães que aqui dentro existem. É a aluna aqui de história, que é a Karine Miranda, e a gente administra um grupo que é uma mãe feminista, que é do blog dela, eu também tenho um blog, ela tem outro, só que o dela tem um grupo também. E aí, a gente vê vários relatos de outras mães que fazem todas as mesmas coisas que a gente, muito pior, assim. Eu tenho, pelo menos, o meu esposo que me dá um apoio emocional, financeiro, físico, mas a mãe solteira não tem o menor apoio, o menor apoio. Ela passa por isso. E a gente está tentando se mobilizar para criar um coletivo dentro da UERJ, com as mães da UERJ, para a gente conseguir fazer movimento para mostrar para a UERJ o quanto é importante. Eu já fiz uma mesa pelo Núcleo de Mulheres da Pedagogia, o que a gente estava falando, a gente montou na mesa, a vereadora Maria Elfranco, que tem o projeto Coruja, e a professora, a Karine Miranda, que é minha amiga, e a professora Lisandra, que é daqui do 12, que é ela que está junto com um grupo de professores, fazendo todo o projeto do UERJ, sobre a área de crédito universitária. E o projeto está pronto. O projeto já tem arquitetura, já tem direito, está tudo pronto. O que falta é o apoio da reitoria, o que ela não tem. Ano passado, a gente tem até a desculpa de não estar entrando o verbo. Isso a gente entende, a gente também não passa pedidos assim, de forma aleviando. Mas agora tem dinheiro, e já como você vai entrar com um projeto para pegar mais dinheiro na UERJ, você já poderia botar o projeto da creche universitária. Lá a gente vai ter que dinheiro, vai ter que dinheiro para a creche universitária também. A gente também já tentou fazer um pedido com a direção, com o centro académico, para pedir uma sala, para ser um fraudário, e um espaço de brindar. Para as crianças, uma sala. Tem várias salas com uma doze vazia. Mas eles falam, tem que ser mais uma sala para o estudante. A gente perdeu a sala de estudos. E agora eles também não querem ser mais nenhuma sala. Então, a gente só tenta improvisar ali com aquele espaço de brincadeira, sem contar com muitas coisas para as crianças, para pelo menos, aquilo ali é só para o pai e para as crianças, para os pais. É quando os pais têm discussão no centro académico, os crianças também têm discussão, brincando. Eu vejo um montão de mãe aqui, que vem com o filho para a aula e tudo mais. Teve a situação recente da garota, que foi expulsa da sala de aula. Eu já fico na hora de faltar, para não ter que passar por esse encargo que a garota passou. E pelo menos a minha esposa tem eu, que posso ficar no lugar dele, no lugar dela. Mas as mães que não têm ninguém, fica muito complicado para isso. Então, se pudessem dar uma acelerada, mostrar, se eu criar um espaço melhor, porque tem um espaço para brincar no chave com as crianças, mas tem um espaço para ninguém que fique com elas lá, enquanto os pais estarem na aula. Então, é bem importante, sim, ter alguém que suporte esses alunos, porque até a gente está se tornando um número bem maior aqui dentro da faculdade, de pais e de mães também. E a gente também está querendo fazer um projeto para estar fraudado em ambos os banheiros, pelo menos. Porque não é só mãe que traz criança pequena, é pai também. A gente queria ter um fraudado, tanto no banheiro feminino, quanto no masculino, para o pai e para a mãe precisarem trocar e tudo mais. Eu ouvi que tem a gestão de agora, está tentando conversar com a diretoria para ver se adianta esse lado. Mas eu não sei qual processo está ainda, mas seria muito interessante. É ajudar muito a mãe também. E tem um processo, eu acho que vão começar a botar a fraudada lá também, dentro do caso, para que nós pegarem, se precisarem, não só para a mãe, mas para os pais, com a mãe vai ser um adianto bem legal. Não o ideal, mas já está andando bem com o outro. Quem está de fora, quem não é mãe ou pai, é estudante ou professor, que não tem aqui essa necessidade, não tem documentos. Outro dia, uma aluna veio chegar para mim e falou assim, eu preciso de um espaço para tirar o leite. Porque eu não tenho espaço, porque o meu peito enche de leite, eu preciso de um espaço para tirar o leite. E aí a gente não sei o que é que eu vou improvisar, a gente vai fechar a cozinha no horário que ela vai, a copa no horário da leitada, tirando o leite. Isso é totalmente não apropriado, é um espaço que não foi feito para isso, mas é o que a gente tem que oferecer. E, por exemplo, a Lili está aí hoje, estava hoje o dia inteiro com a Lili. A Lili está super enjoada, querendo dormir, querendo assistir a aula, todos esses problemas, realmente, mas eu tenho que trazer ela. Porque ela, eu já estou, eu estava ontem, anteontem, como eu estou de férias, ontem, anteontem, desde o manhã aqui na Ueste, para diante das coisas. Eu não vou conseguir, Ontem, hoje, estou desde o manhã na rua. Eu não ia conseguir ficar dois dias longe do meu filho também, ela tem as férias. Então, eu tenho que, tive que trazer ela hoje, tive que passar o dia inteiro com ela hoje. E, eu acho que uma, uma universidade que tenha propósito de educação, é mais do que fundamental a gente desenvolver um espaço para se apropriar para as crianças de aula hoje. Me chamo Jackson Aurélio Soares, sou aluno do Itapana em Pedagogia, no período de noite. Sou pai do Gabriel Alexandre, eu fico tem três anos. E, eu acho que é rico, eu acho que é criança, 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 aqui, eu sou a criança... Confiança que é de suma importância, uma pessoa de confiança para poder estar olhando nossas crianças. Então, para mim, ao meu ver, não para mim diretamente, como eu costumo dizer, mas para os outros responsáveis, para outras pessoas que têm crianças pequenas, a questão de visitar é de extrema importância. Não só no quesito também de não ter com o que deixar, mas também trazer uma criança para dentro da sala de aula. A gente acaba se desfocando um pouco, dispersando um pouco da atenção, da disciplina que está sendo aplicada e, às vezes, não atrapalha somente a gente, atrapalha também, às vezes, o professor acaba desfocando, os colegas também. Então, a creche dentro do espaço universitário, ela ajuda em diversos aspectos e em diversas questões, como a gente já vem observando dentro da universidade e evitando alguns tipos de problemas sociais também, que a criança já é inserida dentro do contexto universitário, ela já vai se habituando, ela já vai tendo contato com outras crianças, com outras pessoas e, assim, ela vai até, de certa forma, enriquecendo o capital cultural dela. A nossa luta é todo dia, contra o marxismo, a terra é pedagogia, A nossa luta é todo dia, contra o marxismo, a terra é pedagogia, a nossa luta é todo dia, contra o marxismo, a terra é pedagogia, A nossa luta é todo dia, contra o marxismo, a terra é pedagogia, a nossa luta é todo dia, contra o marxismo, a terra é pedagogia, A nossa luta é todo dia Contra o fascismo, a nossa pedagogia